Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Lixeira Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ô sereia, tudo bem por aqui? Não, o que? Como assim? Tem algo de ruim acontecendo? O que? Você não pode me contar? Por que? Por que? Você não pode? Ai, ai, caramba, viu? Caramba, o que será que tá acontecendo? Eu sou o rei dos mares dessa cidade de sereia E as sereias não me contam O que de ruim tá acontecendo? Ô sereia, me conta, o que houve? O que foi? E você? O que? Policial? Policial sereia, o que foi? É, você tá preso Hã? Que? Eu tô preso? Como assim eu tô preso? Sim, você tá preso e vamos logo Não, 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 pera, pera Calma, eu preciso de uma explicação Você tem que me dizer por que que eu tô preso Não, não tem por que Toma, você tá algemado Ai, ai, caramba Eu sou o rei dos mares dessa cidade Você não pode me algemar assim? É claro que posso E você tá algemado, vem Ai, ai, ela me algemou Ai, tá, tá bom, tá bom Tá, pra onde você vai me levar? Vem que você vai saber Ai, ai, viu Era o que faltava, era o que faltava Fui algemado pela policial Ai, ai, caramba Ô, policial, pelo menos me explica Por quê? Por que que você me algemou O rei dos mares? Sou eu Porque você cometeu um crime Ah, que tipo de crime? Me diz logo Não, vamos logo Que eu tenho mais o que fazer Ai, ai, viu Caraca, não acredito nisso Eu fui algemado na minha própria cidade de sereias Ai, tá bom, viu Tá, e pra onde você vai me levar? Pra cela Pra prisão Vem Sério que você vai me levar pra cá? Pode entrar, pode entrar Ai, ai, caramba Viu, era o que faltava Eu fui preso Ai, tá Tá bom, tá E agora você me conta Me conta logo Por que que você me prendeu aqui? Porque você tá preso E pronto, né, policial Ai, ai, viu Nossa, era o que faltava Olha, todas as sereias viram isso Agora elas vão ficar achando Que eu sou um delinquente Mas eu não sou Você é assim? Você tava fazendo uma coisa muito errada Claro que não Eu tava perguntando pra aquelas sereias Se tava tudo bem com elas E... Elas não quiseram me falar Elas tavam falando que uma coisa meio ruim Tá prestes a acontecer aqui na cidade das sereias Mas eu não entendi muito bem Você sabe de alguma coisa, policial? Elas me contaram que você tava aí Todo se engraçando pro lado delas Não, 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 não Eu não Você sabe que eu nunca faria isso Faria? Você tava querendo arrumar uma namorada E tava querendo escolher entre elas, né? Não, não, não Olha, você sabe que os reis dos mares aqui Da cidade das sereias Não pode namorar, né? Então, por isso que você tá preso Que... Ai, ai, não acredito, viu Não acredito Ai, tá bom Já que você tá achando isso Quando que você vai me soltar daqui, então? Só quando você parar de ser assim Como assim? Como assim? Ai, tá bom, viu Tá bom Ai, ai, caramba Vou ficar preso aqui Fica quietinho aí Que eu vou conversar com a minha amiga policial Fica quieto Tá, tá, tá Vai, aí era o que faltou Oi, oi O quê? Tem um... Um... Um outro... Tritão aqui Aprontando O quê? Tritão? Como assim tritão? Meu Deus Policial, policial Como assim? Eu ouvi isso mesmo? Tem um tritão vindo pra cá? Sim, ele tá fazendo a maior bagunça Eu vou ter que ir atrás dele agora Ai, ai, não... Eu não posso ficar preso aqui Eu tenho que ir derrotá-lo E enfrentar ele Eu sou o guardião dessa cidade Você sabe disso Eu sou o rei dos mares Eu sou o policial aqui, você Pode ficar quietinho O quê? Tudo bem Eu vou lá, vou lá Não, 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 não Pera, policial Pera, pera Calma, calma, policial Volta aqui, volta aqui, volta aqui Olha, o tritão Você já enfrentou ele alguma vez? É claro que não Ele nunca apareceu aqui antes Ah, por isso Ele já apareceu aqui várias vezes Diversas vezes E todas as vezes E eu que tive que enfrentá-lo E, ô, policial Ele é muito, muito forte Então, eu acho que você não vai conseguir derrotar ele sozinha Tudo bem Eu vou te deixar aí comigo Mas você vai algemado Tá, tá bom, tá bom Ai, caramba, viu Tá, vamos lá, vamos lá Onde vim? Mas, olha A gente precisa saber Por qual lado aqui da Cidade das Cereias ele tá vindo, né? Por aquele lado ali A minha amiga policial falou Pelo lado da floresta? Isso, vem Vou ficar de olho aqui pra ver se ele já tá lá Tá, vamos ver Ele já tá lá, ele já tá lá Caraca E esse é o tritão gigante Ai, caramba Vamos precisar utilizar os nossos tridentes para derrotá-lo, policial Tá bom Vamos lá Você vai me falando o que eu tenho que fazer Se você é o rei aqui Mas tem certeza que você não pode me livrar dessas algemas? Tudo bem Só por agora Tá, tá, tá Tá bom Tá bom Ainda bem, viu Ainda bem Nossa, caramba Consegui, tá Obrigado por tirar elas, policial Tá, olha Agora a gente vai precisar unir as nossas forças e os nossos tridentes para derrotar aquele Tritão que anda lá na frente Mas espera As sereias vão poder ajudar a gente ou só vai ser eu e você mesmo? Não, só vai ser eu e você Porque elas não são tão fortes Elas são apenas sereias Ah, tá bom Tudo bem, então E se eu chamar minha amiga policial? Vem, eu vou chamar ela É, tá, tá Pode ser, então Já que você quer chamar ela Vamos lá, amiga Então ela disse que não pode Porque ela tem que ficar aqui olhando Como vai ficar aqui essa parte, né? É verdade Ela tem que ficar de olho no resto da cidade, né? Isso Tá bom Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá Porque ele pode vir se aproximando cada vez mais Ele tem o tridente sagrado Olha, tá vendo o tamanho daquele tridente Como ele conseguiu pegar aquilo? Eu não faço ideia Ele deve ter conseguido em alguma cidade aquática Será que a gente é melhor lutar com ele aqui dentro da água? Eu acho que é melhor Ai, caraca Só que eu acho que a cada vez ele fica mais forte Então vamos precisar derrotar eles logo Ei, Tritão O que você faz aqui? O que? Você veio pra me derrotar? Não Ai, caramba Ele veio pra me derrotar Sai pra lá, sai pra lá Ai, caraca Senta ele Isso, bate Derrota ele Isso Ai, caramba Volta aqui, volta aqui Calma Ai, cuidado, policial Cuidado Isso, derrotei ele Ai, caramba Não acredito que esse tritão veio pra cá Isso Calma, calma, policial Volta um pouco, volta um pouco Ai, caramba Nossa, vem um pouco pra cá Nossa, ele realmente adquire mais força quando tá na água Você percebeu isso? Nossa, então não foi uma boa ideia trazer ele pra água, né? Não, não foi nada, nada Uma boa ideia Vamos tentar atrair ele aqui pra fora, então Ei, ei, seu tritão Vem pra cá Quero ver se você consegue me derrotar, então Vem logo, seu bananão Isso, vem pra cá Ai, ai Ele já tá vindo Ele já tá vindo O que? Ele percebeu que na água ele fica mais forte Por isso que ele não quer sair, policial Ai, ai Tá Então a gente vai ter que lutar com ele aqui mesmo É, a gente vai ter que usar as nossas habilidades Tá, vamos nós dois juntos Eu acho que ele vai conseguir ficar mais fraco Isso, isso mesmo Tá Ai, ai, vai Toma, toma E boa Conseguimos Conseguimos, nossa Caramba Muito bom Ele era forte, mas acho que em dois a gente foi bem mais forte que ele, não foi policial Sim, claro Eu te disse que se a gente fosse juntos ia dar tudo certo Ai, é verdade, é verdade Ainda bem Nossa, conseguimos salvar a cidade, né? Tá, agora a gente precisa voltar na policial pra ver se tudo tá bem lá, né? Se ele não enviou outros tritrões pra derrotar o resto das populações da cidade É verdade, mas eu antes preciso falar uma coisa pra você O que você precisa? Não tem outro que tá vindo pra cá não, né? Não me fala isso Não, não Pode ficar também Ok, então O que você quer me dizer? É que você tem que ganhar uma recompensa, né? Você me ajudou e é isso Como assim uma recompensa? Uma recompensa de que eu vou te encher de beijinhos Ai, tá bom, tá bom, tá bom Chega Não, não, tá bom, não Não, não, chega de beijo Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa Deixa eu te perguntar uma coisa Me diz Você tem namorada? É, namorada Policial, eu já tinha te falado que policiais não podem ter namoradas E por que você pegou essa algema de novo? Eu vou te algemar de novo Não, não, ai, ai, claro Não, não, policial Olha, eu já te ajudei Eu já te ajudei Não é pra ficar fazendo isso Me prendendo de novo Sim, mas agora você vai ser meu Eu vou te algemar E você vai ficar comigo pra sempre Não, não, mas ó Você sabe que o rei dos mares não pode ter namorada, né? Ah, eu sei, mas pode vir, pode vir Ai, ai, caramba E pra onde você vai me levar? Por que você não pode ter namorada, rei dos mares? Por que eu preciso manter a paz aqui na cidade das sereias E eu não posso namorar com nenhuma sereia daqui Mas eu não sou nenhuma sereia daqui Eu sou uma sereia policial Não, mas você é uma sereia mulher E nessa cidade só tem sereias mulheres Eu sou o único homem Porque eu sou o rei dos mares Ah, mas aí você não pode ter uma namorada Não, claro que não Porque todas essas sereias são apaixonadas por mim E aí você tem que namorar com todas É mais ou menos isso Ah, então elas não vão ligar se eu te encher de mim Não, não, não Elas vão ligar sim Para com isso, policial Elas vão ficar com ciúmes, ó Elas vão ficar com ciúmes Olha a outra sereia querendo vir pra cá também Me beijar Não, não, não Não, calma, sereia Ela ficou com ciúmes, tá vendo? O que? Pera Ela tá perguntando por que eu tô algemado assim Tá vendo? Você poderia tirar pelo menos essas algemas de mim, né? Tá bom, vou tirar Tá, tá, tá Toma, pronto Pronto, te devolvi aí Eu não quero mais essas algemas não, policial Tá bom, agora volta aqui Não, não, não Que volta aqui Que volta aqui, ó Não, eu já te ajudei Não, não, sai pra lá Não, pera, policial Pera, calma O que houve? Você não precisa ficar assim me beijando Eu já te ajudei Agora eu preciso só continuar governando a cidade das sereias Não Que governar a sereia? Vem aqui que eu quero te dar um beijo Não, quem quer dar beijo não? Ah, quer saber? Eu vou voltar lá pro fundo do mar Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau